No campo tem corriola, município e araçal Pois é, da mesma forma que os goianos apreciam a galinhada, nossos irmãos gaúchos adoram o arroz carreteiro, que hoje é um prato consumido em todo o Brasil. Esse prato surgiu quando mercadores ambulantes atravessavam o sul em carretas puxadas a bois, abrindo caminhos para o povoamento da então província de São Pedro, hoje Rio Grande do Sul. Os carreteiros usavam a carne de sol, conhecida como charque, que era salgada e mantinha-se conservada por vários dias. Além de ser fácil para preparar, era uma alimentação bem nutritiva para fortalecer os desbravadores. E pela segunda vez, o chefe Pedro Henrique vem à Cozinha do Frutos da Terra para passar essa receita. Bom dia, Pedro. Bom dia, gente. Arroz carreteiro. Nós já contamos a história aqui e você tem uma história com essa receita também, né? Que você faz naquela panelona. Tem, tem. Chama a atenção do pessoal porque é um fogo no chão. Isso, isso. Hoje não vai ser fogo no chão, não, mas é na panelona. É uma coisa bem caipira, aquela coisa que a gente faz naquele caldeirão. Hoje nós trouxemos uma coisa menor, para a gente poder fazer em casa. É uma quantidade menor, mas é uma receita reduzida, mas você faz na quantidade que você tem a necessidade de fazer. Lógico. Porque o arroz carreteiro desse rapaz, gente, vou te contar, presta atenção, porque não tem igual não, né, Pedro? Bom, vamos passar os ingredientes? Vamos. O que você vai utilizar? 200 gramas de bacon, 4 dentes de alho picado, 1 quilo de carne picada, 500 gramas de cebolas picadas, 200 gramas de linguiçinha de porco picada, 1 quilo de tomate picado, 4 litros de água, tempero completo, a gosto, pimenta calabresa, a gosto, pimenta do reino, a gosto, caldo de carne em pó, a gosto, 150 ml de molho de soja, 1 quilo de arroz parbolizado, 500 gramas de mussarela fatiada, cheiro verde, a gosto. Bom, agora então a gente tem que ir para o fogo, para a panela. Você já vai refogando e colocando? Isso, isso. Eu já começo a refogar o bacon devagarzinho e à medida a gente vai colocando as carnes. Olha, gente, uma coisa importante. O Pedro estava dizendo que é melhor começar colocando o bacon, né? O bacon. Que ele já vai soltando aquela gordurinha, que ele vem do sabor também, né? Isso, e a gente frita quase todo, faz todo o processo frito na gordura do bacon, né? Ok, vamos lá então, Pedro? Vamos sim. Vamos fritar. Ele está bem quente, hein, Pedro? Vamos fritar ele, né? Eu já fiz a panela bem quente. Olha, lembrando, lembrando que o Pedro coloca óleo, né? Eu só unto a panela para o bacon não grudar. Dá uma untada só então com o óleo. Isso. O bacon já está bem fritinho, ó. Bem tururucadinho. E já vai pôr o óleo. E como a gordura está muito quente, eu vou pôr o óleo, mexer rapidinho e pôr a carne. 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 Bom, você já vai colocar mais um ingrediente ali. Já, agora nós vamos pôr a linguiça. Pedro, eu estou observando que tudo que é colocado, primeiro você espera ele dar uma refogada, uma fritadinha para você vir com outro ingrediente, né? Sim, sim. Nós vamos fritando tudo bem devagarzinho. É justamente esse processo de fritura que vai dando a cor no arroz no finalzinho, solta aquela corzinha marronzinha do arroz que eu refei. Então preste atenção, não é colocar tudo junto e deixar fritar ali, não. É de um por um, né? Um por um, bem devagarzinho. Os sabores vão sendo agregados ali um a um, né? Bom, você vai colocar agora o quê? A cebola. Bora, Chile, ó. A cebola está uma murchada. Já está bem. A gente vai colocar o tomate. Ó, nós tivemos que mudar de posição. Como vocês viram, está chovendo. Aí a gente chegou um pouquinho aqui para dentro, na área que tem uma coberturazinha para não molhar, né? É. Chile, olha aqui para vocês aqui, ó. Está bem suculento. Já, o tomate já soltou todo o caldo, já. Já está bem suculento. Ele está até vermelho, esse vermelhinho é todo do tomate, ó, que soltou. E agora você vai colocar o quê? Agora a gente já coloca água. Água? Água. Vou colocar água e esperar ferver, deixar a água ferver para a gente poder colocar as outras coisas. Olha, levantou bastante fervura, deu uma engrossadinha. Você vai colocar alguma coisa agora? Agora nós vamos colocar os temperos. Primeiro, molho de soja. Vamos colocar a pimenta do reino. Pimentinha calabresa. Caldo de carne. Essa hora aqui, a gente vai com o tempero completo. Aqui nós estamos usando o arroz parbolizado, porque é o seguinte, como é uma panela muito grande, há uma grande quantidade, e o arroz carreteiro, o gostoso dele é molhadinho. Então a gente tem que mexer, ver como é que está, mexer o tempo todo. Se a gente usa aquele arroz branco normal nosso, ele não vai ficar bom. Ele vai quebrar. E esse arroz parbolizado, ele é um arroz mais forte, mais firme. Mais firme, né? Isso, ele aguenta a gente ficar mexendo nessa temperatura alta. Então, gente, é melhor o parbolizado. Isso não quer dizer que se você não tiver um parbolizado, não posso usar o outro. Que não vai dar certo, que não posso usar. Vai dar certo, às vezes vai cozinhar um pouco mais, né? É. Agora nós vamos deixar aqui, por média, mais ou menos uns 10 minutos, até o arroz cozinhar. Então vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Chilha, agora vamos terminar, encerrando com a mussarela e o cheiro verde, né? Tá aqui, Chilha. Quentinho, quentinho. Até saindo fumaça. Sai de fumacinha aqui, ó, mas dá pra comer. Olha, que é arroz molhadinho, o queijinho derretido e bonito. Olha, a carne tá até... Pedro, a gente fala que tem que experimentar, mas não é pra provar, não. É pra provar mesmo. Ficou. Vamos lá, então? Muito bom, como sempre, né? Eu acho que ele vai aprimorando o sabor, porque cada vez que você experimenta o arroz que ele faz, seja o carreteiro, seja a paella goiana que a gente já fez, né? Cada um tem um sabor especial. E se você quer rever essa receita, né? Ver o passo a passo, às vezes não anotou direitinho, passa muito rápido, né? Você pode entrar no nosso site, frutosdaterra.com.br E aí E aí E aí